Boa noite a todos que nos acompanham no Marconosport. Acompanhe aqui o site, onde está o Coutinho, patrocinado pela imobiliária Steinhaus, Jureré Internacional. Aluguel, compra, venda, qualquer coisa relacionada a imóveis, Steinhaus, Jureré Internacional. Então vamos ao nosso tempinho. Aqui nós temos hoje praticamente o que? Tivemos nebulosidade constante em toda a faixa leste do estado. Pega todo o nosso litoral e um pouquinho para cá. E grande parte do interior do estado, tempo bom. 37,8 aqui em Itapiranga e 7,3 em Bom Jardim. Os dois extremos. Na capital ficou entre 17 e 25 graus. Extremamente agradável. Vento de sudeste e leste querendo virar para nordeste. Agora à noite pode ser que até tenha alguma garoa, algum chuvisco. E sábado vai ter o que? Nublado, alguma chance de garoa, chuvisco na madrugada e início da manhã. Período de melhora, pode ter abertura de sol. Quem sabe o pessoal consiga aproveitar a praia ali no final da manhã ou à tarde. De manhã uns 17, 18 graus, um pouco mais, um pouco menos. À tarde perto dos 26, 28. No domingo, tempo bom parte dele. De manhã, começo da tarde, dificilmente tem chuva. Pode ter períodos de sol, céu azul, períodos de nublado. E fica quente. Talvez aí uns 28, 30 no interior da ilha. 25, 27 em boa parte. No interior da grande flanópsia um pouquinho mais quente. E teremos um domingo assim aproveitável. De manhã cedo, uns 18, 20 graus. Se tiver chuva, é do meio da tarde para a noite. Mantenha o tempo bom também na segunda. Bom não, instável. Com nublado, alguma chuva, períodos de melhora. Começa a cair de novo a temperatura. Deve entrar um vento sul, provavelmente na terça também. E tudo indica que semana que vem teremos temperaturas abaixo do normal. Continua atrapalhando o pessoal dos parques aquáticos. Porque a temperatura não colabora muito. Para a população, agradável. Mas para quem depende de temperatura alta para o verão, ainda vai demorar. Essa semana que vai entrar, predomina mais o frio. Então vamos ter um fim de semana chance de chuva. Períodos bons, aproveitáveis. Não é o ideal, mas é aproveitável o fim de semana. Tem momentos bons e chance maior de chuva ou trovada do meio da tarde para a noite no domingo. E semana que vem começa com instabilidade. Deve melhorar ali por quarta-feira para frente. Da Climaterra para o Marr. Gol no Esporte, Ronaldo Coutinho.